Muito bem, agora nós vamos à sala de redação porque o Benibau vai fazer um contato com o prefeito de Vaipurã, o Miguel Amaral, é isso o Benibau? Olha, na linha com a gente aqui o prefeito Miguel Amaral do município de Vaipurã, participa com a gente ao vivo aqui da programação, vamos saber como é que está começando esse ano de 2018 em Vaipurã. A gente sabe que é de muito trabalho, a semana passada a gente ia trazer informações de ações do prefeito, de viagem, do trabalho no gabinete, ontem também, informações antes de ontem, reuniões, assegurando recursos. Prefeito Miguel Amaral, primeiramente, bom dia. Bom dia, Benibau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. O início de 2018, o exemplo que aconteceu em 2017 é de muito trabalho, não é, prefeito? Benibau, a minha primeira experiência como prefeito, mas eu entendo que o prefeito tem que estar muito atento para que ele consiga trazer os benefícios para o seu município. E vendo isso, Benibau, ainda não parei desde o primeiro dia de trabalho, no ano passado, no dia 2 de janeiro a gente iniciou a administração, e continuamos trabalhando firmes para que a gente assegure o projeto de desenvolvimento de Vaipurã. Então é muito importante isso, já fazendo com que isso aconteça, no dia 8, na segunda-feira, dia 8, eu estive lá em Curitiba, onde já assinei mais recursos para o município de Vaipurã, garantimos mais 400 mil reais para recato asfáltico, porque temos várias ruas que vão se deteriorando conforme a população vai usando. Então tem que ter um serviço de manutenção constante no asfalto da área urbana e também nos distritos do município. Agora, essa questão da pavimentação asfáltica, seja do recap ou seja da construção do asfalto, ela traz conforto, traz saúde, traz valorização. Então, quando a gente fala a obra de asfalto do recap é sempre algo importante, né? Claro, Berimbau, uma cidade, um país que tem bastante estradas, comunicação, é um país desenvolvido, é uma cidade desenvolvida. E nós em Vaipurã estamos primando por ter conforto para as pessoas que estão nos bairros, tanto é que as pessoas não querem mais nem que a gente cascalhe as ruas dos bairros, eles querem já a pedra irregular ou o asfalto. Mas como a gente vem com planejamento e vem fazendo bairro a bairro, a gente não tem como fechar a cidade uma vez. Dentro do nosso planejamento das ruas que nós vamos soltar daqui nos próximos dias, juntamente com os vereadores, que nós temos uma parceria muito boa com a Câmara de Vereadores, e a base dos nossos vereadores na Câmara dá essa sustentação. Nós vamos nos reunir com eles e já vamos determinar as ruas aí para os próximos dois anos. Então, veja bem, é um planejamento que nós temos que ir fazendo de acordo. Veja bem, como a gente já tem muitas ruas prontas, no ano passado a gente fez bastante, o prefeito Carlos Gil também fez bastante durante a gestão, Por exemplo, o Jardim Iporã, nós fizemos, neste ano passado, agora, as seis ruas que praticamente faltavam para a Câmara de Vereadores. Por quê? Porque é importante você chegar lá no bairro e terminar com o problema daquela comunidade. Então, quando a gente vai fazer vários lugares agora, que a gente quer encerrar, os bairros que têm poucas ruas, como o Jardim Luiz XV, nós vamos encerrar todos eles, certo? Então, nós vamos ter uma reunião com os vereadores daqui nos próximos dias e vamos já iniciar o planejamento nos próximos dois anos. E esses R$ 400 mil foi através do Pepe Richa, ou prefeito? O secretário de Estado, o Pepe Richa, solicitou que nós estivéssemos em Curitiba e ele nos liberou lá da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, liberou os R$ 400 mil. O deputado Alex Casiani também esteve com a gente lá, que ajudou a pleitear isso aí. Então, é importante para Ivaiporã que tenha sempre um deputado, um parlamentar do Estado ou lá em Brasília, que no caso nós temos o Célio Souza e o Alex, que pleiteie isso para nós. E nós também podemos contar, nesse ano, muito com o apoio do Valdir Rossoni, que é o chefe da Casa Civil, que nos ajudou bastante em 2017, né, Benibol? Prefeito, essa questão do hospital regional, mesmo com a obra já começada, onde até nós informamos aqui que a empresa vai contratar mais funcionários para a continuação dessa obra. Até várias pessoas ligaram na região, perguntando sobre a oportunidade de emprego. Na verdade, é uma situação lá para o Ivaiporã, as pessoas estão sendo contratadas, acho que o Ivaiporã tem essa demanda. Mesmo assim, muitas pessoas ainda não acreditam que essa obra vai ocorrer. Só que se a gente for imaginar, prefeito, o valor, que é ter mais de R$ 30 milhões, realmente é algo difícil de acreditar, mas está ocorrendo, né, prefeito? Graças a Deus. Você pôde ver a Tribuna do Norte ontem. Trouxe na capa do jornal uma foto grande do canteiro de obras. Para você ter uma noção, toda a parte do fundamento da construção, que vai ter quatro andares, foi feita uma fundação de mais de 16 metros de profundidade para a sustentação de todo o prédio, entre ferro e concreto. Eles começaram em novembro, a gente calcula por meio de novembro, nesses 40 dias, inclusive, contando com 20 dias de chuva, a construtora não parou, é uma construtora de muito boa qualidade, ela fez o Hospital do Trabalhador em Curitiba, então ela calcula que vai cumprir o prazo de 18 meses para a construção. Não dá para duvidar, porque se você for lá na obra hoje, a obra já está saindo do chão, já, com ela, toda essa parte de fundamentação ferragem, já foi feita, eles estavam com 30, vão contratar mais 20, agora vai para 50, e logo, logo, terão 100 pessoas na obra para fazer a parte de encanamento, a parte elétrica. Então, eu estou muito contente, quem quiser ir lá subir, olhar, a obra é ali próximo ao Ginásio Forte Sapecadão, atrás do fórum, do fórum da comarca de Véiporã, então nós sabemos da importância disso para a região central. Ainda na segunda-feira, eu estive com o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neves, e confirmei a presença dele aqui nos próximos dias, para que a gente comece a planejar aí todo o mobiliário, todos os equipamentos desse hospital. Também queremos contar com o apoio do deputado federal Sérgio Sousa, junto ao ministro da Saúde, para que a gente comece a preparar todos os equipamentos, se Deus quiser, para que quando esteja pronto, toda a documentação, a parte de cirúrgica, UTIs, estejam ocupadas para que a gente, se Deus quiser, inicie um trabalho aqui na nossa região. Perfeito. 2018 também vai ser um ano importante para a educação. Nós temos o campus da UEM, que vai avançando, assegurando recursos. Acho que vai ser também um ano da educação, né? Vai ser um grande ano para a saúde e para a educação, eu sempre digo, porque são duas áreas importantíssimas, né, o Berimão? Para você ter uma noção, o campus da UEM, nós devemos inaugurar o primeiro bloco lá para março, e, se Deus quiser, o curso de agronomia para o Instituto Federal do Paraná foi aprovado pelo MEC, nós estamos agora trabalhando em cima de equipar esse curso e arrumar o terreno para os experimentos, que vai precisar de um terreno de pelo menos sete alqueires, para que a gente tenha uma fazenda experimental, eu até quero ver se a gente negocia com os fazendeiros e os proprietários de grandes propriedades da região, para que eles cedam esse espaço para os alunos, né? Mas o município está disposto também a fazer a aquisição. E, na UEM, já conversamos com o reitor na semana passada, que esteve nos visitando aqui em Vaiporã, comemorando a liberação de 12 milhões de reais, o empenho de 12 milhões de reais para continuar a construção do campus. Obviamente, agora vem os projetos, vem as licitações, mas o campus da UEM em Vaiporã, que já tem três cursos hoje funcionando, nós vamos ter mais formatura da UEM nos próximos dias, você ter uma noção no campus da UEM aqui de Vaiporã, que funciona ali no colégio Raul Rodrigues Gomes, né? ele trabalha junto com, perdão, ele está próximo ao colégio Barão do Serra Azul, né? Ele funciona numa escola estadual e ele tem três cursos, serviço social, tem história e tem educação física já. Então, nós vamos pleitear nos próximos meses aí que a UEM se movimente na intenção de trazer mais pelo menos três cursos para a Vaiporã. para a gente ter seis cursos já oferecidos gratuitamente para a população. Isso faz muita diferença, Berimbó, porque uma criança que não tem recursos da família, os pais têm que ensinar ele bastante, fortalecer ele na escola, participar das tarefas, para que ele consiga chegar no vestibular e entrar numa instituição pública, passar de ano, passar no vestibular e fazer um curso superior. Isso faz muita diferença na vida de um cidadão Prefeito, para esse início de ano de 2018, mais algum recado que seja importante para a população? A Prefeitura, partes funcionárias estão de férias ainda, né? Lógico, você veja bem, Berimbó, a gente tem que aproveitar esse mês de janeiro, porque nós temos 880 funcionários. Se você der férias o ano todo, você vai ter funcionário de férias todos os meses, todos os dias, praticamente. Então, isso criaria um tumulto muito grande no atendimento da população. Então, nós optamos por férias coletivas, mantivemos o serviço de limpeza, saúde, né? Então, a saúde está funcionando com divisões, então, a gente trabalha o mês de janeiro e concede todas as férias funcionárias. Eu não parei, o pessoal da tua tesouraria está lá, a tributação está aberta, quem quiser hoje pegar uma guia, uma certidão, pagar um imposto, a parte da tributação não vai fechar, porque nós entendemos que as pessoas têm o mês de janeiro também às vezes de férias para resolver as suas tendências, os seus impostos e precisa que a prefeitura esteja aberta. Então, nós estamos trabalhando com a tributação aberta, estamos atendendo a população nos casos emergenciais, as estradas rurais nós estamos fazendo alguma coisa, mas nos últimos 30 dias nós tivemos praticamente 20 dias de chuva, isso dificulta de você reparar os bairros, reparar as estradas rurais que estão com dificuldade. Aí você vê, em 2017 nós fizemos mais de 103 quilômetros de readequação de estrada, cascalhamento, fizemos mais de 100 carreadores, pessoas que esperaram o Berimbau a vida inteira para ter um carreador cascalhado, às vezes a pessoa parou de produzir o leite e voltou a produzir o leite agora na nossa bacia leiteira está se fortalecendo novamente porque nós estamos dando valor ao agronegócio. As pessoas da agricultura precisam de estrada rural, educação, precisam de saúde e eles vão ficar no campo porque eles estão no melhor lugar do mundo, nas melhores terras do mundo para se viver. Eles tendo acesso à cidade 10, 20, até 30 minutos, eles não querem outra vida, vão trazer, inclusive, muitos filhos de volta para que aproveitem a diversidade diversidade que pode ser feita no campo e empreender no campo. Obrigado aqui pela sua participação, é sempre uma honra tê-lo, espero que agora nesse ano de 2018 a gente possa ter o prefeito aqui toda semana nessas entrevistas, que também é importante para o cidadão tirar dúvidas, fazer perguntas nesse contato com nossos ouvintes aí do município de Vaipurã. Se o prefeito tiver mais algum recado, fica à disposição. Eu quero te agradecer porque através da comunicação da Rádio Nova Era, dos outros meios de comunicação, obviamente, mas através de vocês eu tenho podido levar explicações para a população, nós estamos felizes porque fizemos uma pesquisa na semana passada e a população 79,71%, praticamente 80% da população está aprovando o nosso trabalho, somente 18% da população não aprovam e 2% não respondeu e não sabe, então nós estamos felizes que a grande maioria da população está vendo o trabalho que nós estamos fazendo, o trabalho com responsabilidade e agradecer você que tem sido um parceiro inestimável da Prefeitura de Vaipurã, levando para a nossa população todas essas informações, a sua equipe, toda, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2018, dizer a nossa população de Vaipurã e da região que essa região tem um grande futuro pela frente, que valorizem as terras aqui, infelizmente muita gente vendeu suas terras, foi embora e hoje, às vezes mora até em casa alugada em cidades grandes, longe do centro, indo para o serviço 5 horas, 4 horas da manhã, então a gente espera que esse mesmo povo que foi embora hoje, que buscou mais conhecimento, possa voltar e ainda ocupar o espaço importante aqui no desenvolvimento da região central. muito obrigado a vocês, dizer para a nossa população que tenha esperança em Deus sempre, não espere nas pessoas, não espere nos políticos, a nossa confiança tem que estar depositada em Deus em primeiro lugar, e é isso que eu desejo para a nossa população, que toda a nossa população tenha um ano de 2018 maravilhoso e que todas as conquistas que nós sonhamos para Ivaipurã, para toda a região, para o Paraná e para o Brasil, sejam conquistadas. Igualmente, prefeito, boa sorte aí nessa caminhada, tá bom? Obrigado a você e toda a equipe. Prefeito Miguel Amaral de Ivaipurã ao vivo com a gente aqui na programação da Hado Nova Era, sempre nos honrando aqui com essas entrevistas, que são muito importantes, a gente tem muitos ouvintes ali na cidade de Ivaipurã, na zona rural de Ivaipurã, então a participação do prefeito aqui é para falar as notícias positivas, quando a gente recebe reclamação, indagações, a gente também faz ao prefeito, nós estamos aqui apenas para fazer um marque, o marketing da prefeitura ou do prefeito, mas para ajudar a população, que às vezes é para o cidadão ir lá, marcar uma hora, falar com o prefeito e vai para o Porã, é uma cidade com muitos habitantes e que isso fica difícil, então a gente acaba sendo esse elo entre o poder público, o chefe do poder executivo e cada cidadão que tem lá uma dificuldade, que precisa de uma obra, que quer fazer uma reivindicação, então esse é o nosso objetivo com esse quadro, fala Ivaipurã, com a participação do prefeito Miguel Amaral toda semana, a participação dele é sempre na terça-feira, agora o começo de ano é mais, está um pouco desorganizado, mas daqui uns dias a gente volta a essa rotina de toda terça-feira ter aqui a participação do prefeito Miguel Amaral. se você quer ouvir música, ouça qualquer emissão m Anda, foi possível é que você não tem tabiçeis que vocês já gostam do prefeito Tchaim